Eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu pegasse uma carona e um disco voador Eu iria ao infinito e gritaria, apaixonado estou Transformaria o arco-íris em forma de coração pra ela E até o jardim do Edirifraria um boquê de flores Os quatro cantos do mundo escreveriam o seu nome E pro planeta saber desse amor Meu pensamento travassa a realidade Mas é verdade quando eu falo de amor E já pelo menos eu sonhar Aí eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Aí eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Banda Anjos do Eletro O batidão original do Brasil Ah se eu pegasse uma carona e um disco voador Eu iria ao infinito e gritaria, apaixonado estou Transformaria o arco-íris em forma de coração pra ela E até o jardim do Edirifraria um boquê de flores Os quatro cantos do mundo escreveriam o seu nome E pro planeta saber desse amor Meu pensamento travassa a realidade Mas é verdade quando eu falo de amor E já pelo menos eu sonhar Aí eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Aí eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Aí eu queria voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela Mas se eu soubesse voar pra ir buscar no céu, mas sei lá pra ela